Deus deu a sua palavra, grande é o exército, todos querem o Senhor Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia no programa de hoje, que vai ser um programa, assim, lendário, se eu posso falar, eu tô com um grande amigo aqui, homem de Deus, Marquinhos Gomes, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, vai tocar, cantar, eu vou falar pra ele que eu tô com saudade do saxofone, só vem com violão aqui, mas o sax marcou época, a gente vai bater esse papo daqui a pouco, mas antes, eu quero ir pra central de semeadores, pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo legal, André, estamos animados aí pra mais um. Vamos cantar junto com o nosso convidado de hoje aqui? Vamos cantar sim. Qual tu gosta dele aí? Tu já contou muita música dele nessa vida, né? É, o... Esse... Acho que não vou errar aqui não, né? Ele não desiste de você, tem a ver com ele aí, não tem? É todo dele. É, pois é, então. Mas ele interpreta essa música aí. Isso aí, quase que eu troco aqui o convidado, né, a música. Eu te colocando aqui, sinuca de bico aqui, mas meu amigo, como é que tá o semeador? Eu sei que o semeador, eles e o pessoal que liga e participa da Boas Novas, vai cantar junto com a gente hoje. Isso, e enquanto a gente vai cantando aí durante o programa, né, claro que ele não desiste de você, Deus não desiste de nós, né, cuida da gente, claro, mas eu queria aproveitar pra lembrar o nosso semeador pra não desistir, né, também. Já tá plagiando a música, mas aqui já, hein, ó, direito, hein? Pois é, já pegando um gancho aqui, fazendo uma aplicação aqui da música aí. E inclusive, olha que coisa boa, André, é lá de Porto Velho, Rondônia, o pessoal tá reagindo, hein? Canal novo ali, digital, olha aí, ó, o Marcos Luiz entrou no site da Boas Novas e se tornou semeador com 30 reais, ó, semeando na Boas Novas aí, parabéns, Marcos Luiz, por essa atitude de fé e por essa iniciativa e de poder estar mostrando aí para os nossos queridos irmãos e telespectadores em Rondônia, em Porto Velho, de que realmente aí tem que fazer Boas Novas. Lembrando aí que a história de Porto Velho, né, André, é lá do início mesmo da Boas Novas, porque teve a Rádio AM ali junto com o pacote lá da história da Boas Novas inicial, em 93, é história longa, né? Não, não é uma história louca, era pra comprar, na verdade, só resumindo, o início da Rede Boas Novas é porque o professor Samuel falou, vamos comprar uma Rádio AM e o pessoal que era dono da Rádio AM tinha todo um conglomerado de comunicação, falou, só vendo AM, você vai vender FM de Manaus, você vai vender o canal de televisão que tem já 42 canals no estado, um canal de televisão em Porto Velho e a Rádio de Porto Velho junto. Pra quem queria uma AM, comprar, e a fé levou e estamos aqui hoje. Foi embora, né? E a fé do povo tem levado a gente aí junto também. Então, muito importante, né, a participação realmente do pessoal aí em Porto Velho, porque tem a ver com toda essa história nossa. Então, gente, vamos semear, certo? Vamos despertar, vamos reativar aí também o pessoal. Muita gente parou de ser semeador aí em Porto Velho, certo? Então, vamos semear, vamos voltar, vamos reativar esse cadastro e vamos atrás de novos semeadores também. O pessoal mobilizando nas igrejas aí. Assembleia de Deus, que é muito forte aí, tem a ver com essa história toda, né, gente? Show! Vamos se mobilizar, tá certo? Tô aqui aguardando sua ligação, seu zap. Vem semear! Vem semear! Obrigado, Ronaldo. Todos os semeadores da Rede Boas Novas, um grande abraço pra vocês. Deixa eu lembrar rapidamente, nos dias 13 a 15, 13, 14 e 15 de julho, acontece no Rio de Janeiro o Som da Vida, um dos maiores festivais, ou o maior festival de música cristã que já aconteceu. E se você não conseguir estar no Rio de Janeiro nessa época pra participar, a Boas Novas, a rede de televisão oficial do evento vai transmitir tudo ao vivo, dia 13, 14 e 15 de julho. Veja só. Som da Vida! Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Fire Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Disco Praise E muito mais! O encontro está marcado, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse sondavida.com.br e compre já o seu ingresso. Tá aí? Compre o ingresso ou assista pela Boas Novas, dia 13, 14 e 15 de julho. Eu vou pro Rápido Intervola, na volta, Marquinhos Gomes, vamos bater um papo, vamos rir, vamos cantar junto com você aí de casa. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas, nós, sabe quem está aqui? Marquinhos Gomes, meu amigo. Cara, que prazer. Prazer, eu gosto muito de receber você aqui. Pra gente bater papo, todo dia de casa. Tava com saudade, né? Verdade. Sabe, eu falei no primeiro bloco, eu tô com saudade do saxofone. Rapaz, eu... Faz quanto tempo? Eu tô ainda leva de vez em quando, porque saxofone, claro, tu canta é difícil, acho que, não sei se desgasta a corda vocal ou não, tu tira pra cantar, é complicado, mas quanto tempo que tu não faz uma agendinha com saxofone ou canta em algum lugar com sax? Tem uns dois anos e meio, porque eu tô fazendo um implante, né, dentário, e aí eu tô... Eu vou começando a me adaptar novamente ao som, né? Ah, então é difícil. Mas então tu não toca dois anos, ou de vez em quando... Dois anos e meio, de vez em quando eu toco, porque eu tava num processo de implante, implante dentário, aí eu... pra tocar, então o médico... Tu ficou com ele muito tempo, né? Desde a época do Cabelo Quadrado, lembra do Cabelo Quadrado? Era chá de bola. O Maluco do Pedaço. Lembra, né? O Smith, né? O Smith, era aquele lance ali. Pô, mas eu tenho umas imagens, enfim, de vários CDs, seus lindos também, de capa, assim, reconhecido, saxofone. O Alex do Jota falou comigo hoje, né? O nosso irmão, e ele falou, Marquinhos, cadê o som, cara? Marcos Salomão, que eu já conheço há muito tempo, daqui a pouco vocês vão conhecer. Vamos estar aqui também. Falando com ele, né? E todo mundo fala, Marquinhos, cadê o sax? Porque a imagem, né? A imagem a carregou ao longo desses anos a... Eu gosto muito de tocar sax, né? E fiquei esse período... Mas o teu somente foi o primeiro sax, depois veio o violão, nesse sentido de... E agora tu... Não, primeiro violão, depois o sax. Uau. Aí hoje tá com o violão da filha, né? Da Gabi. A Gabi hoje virou cliente aqui, né? De vocês. E ela é fera. Eu tenho uma surpresa, quer ver? Tem como eu chamar, não? Tem um vídeo. Eu quero mostrar um vídeo quando ela tava aqui. Eu tirou o óculos. Quando ela tava aqui. Mas tá bonito o óculos, tá bonito. Me empreste ele, então. Aqui, ó. Só pra chamar o vídeo. Pô, do Marquinhos aqui, tá doido. Olha aí. Eita, tá bonito. Marquinhos, dá uma olhada nesse vídeo. Que ela tava aqui... Foi aqui com a gente? Foi no Boas Novas no ar? Esse vídeo, não? Não, não foi mais ela cantando... Uma música que eu acho que você conhece. Veja só. Isso foi no DVD. Ela cantou junto contigo. Ela não fazia nada profissionalmente. Ela meio que lançou aí. Ela começou... Eu comecei a lançar ela aí. Naquela gravação. Porque a voz ela tem, desempenho ela sempre teve, né? Acho que ela cantou... Ela tem uma unção muito grande, né? Uma unção. Desde pequenininha, sempre trouxe ela pro estúdio. Sempre carreguei ela comigo. Levava-no pros eventos, pra cantar. Desde menina já, né? Então, assim, ela é muito especial. Tem uma graça de Deus, né? E muito envolvida na igreja local. Então, isso é muito bacana. Quando a gente esteve aqui... A gente falou um pouco de família, mas eu quero mostrar só mais um vídeo. Aí sim, agora esse vídeo. E aí você aí de casa vai tirar aí a conclusão. Quem vocês acham melhor? Não tem aquele que... Já viu aqueles programas de vestido? Quem vestiu melhor? Agora, quem cantou melhor? A gente vai ver primeiro a filha, depois eu quero ver aqui no Estúdio Pai. Dá só uma olhada. Ele não desiste de você. Essa música maravilhosa, meu Deus. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E ele não desiste. Só que, para mim, é o tom baixo, né? Ela pegou um tom baixo. Pegou o tom dela. Claro, claro. Malanda, cara. É malanda. Está jogando no campo dela, aí não tem como ganhar, não. Então, é a tua composição. É a minha composição. Como é que Deus dá essas... Porque, assim, existem músicas boas que estouram e existem músicas que são clássicas. Daqui a 20 anos, as igrejas vão estar cantando essa música, como outras também. Como é que esse momento que chega a músicas assim, por exemplo, ela não desiste de você. Como é que foi essa composição aqui? Veio de quê? De onde? Chega na madrugada, né? Sempre essas coisas chegam. Você acorda ou você não dorme? Na madrugada, a filha é menor, né? Na madrugada, não tem quase compositor orando, né? Os cantores estão dormindo, né? Cantores e compositores. Vou no plantão, né? É mais fácil. Cara, essas canções surgem justamente no plantão, da oração, né? Da oração, às três da manhã, sabe? Quando não vem o sono. E aí você fica... Aí é a hora que você dobra o joelho, você fala com Deus, você tem o momento do quarto secreto, né? O momento do quarto. E aí é o momento do quarto que vem essas inspirações. Às vezes você tem que gravar no telefone. Tu já esqueceu de alguma música que tu teve sacado assim? Esqueceu de escrever, de cantar e se foi com o tempo? Tu é um cara assim, que tem música brotando e se tu não gravar, tu perde? É, também. Já pedi... Não, assim, quando eu componho e coloco a letra, eu não esqueço, né? Ah, tu faz de maneira diferente. Às vezes vem primeiro letra ou às vezes vem só harmonia e tu bota a letra... É a harmonia, se eu gravar só harmonia, eu esqueço depois, né? Só a harmonia. Mas quando você fixa a letra, a composição, aí você consegue memorizar. Consegue memorizar. Vamos fazer alguma coisa aí de... Vamos voltar no tempo. Vamos embora. Vamos voltar na época do sax. Na época que você era criança? Era garoto? Eu lembro, não. E cantava muito. Você não pode falar isso aí, Zé, mano. Passou o Salomão. Vamos cantar alguma coisa? Vamos fazer um túnel do tempo e voltar até hoje nos grandes sucessos. Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Grandes provações, tens passado. Em momentos tens chorado. Sem ter o que fazer. Sem ninguém pra confessar. Sem poder se levantar e reagir. Ergue a sua voz. E clame ao Senhor. E Ele ouvirá. O teu clamor. O teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Isso aqui é do fundo do baú, né? É, isso é maravilhosa essa música, né? Deliciosa a viela, cara. Linda. Olha, o violão tá tão pequeno, parece que você tá tocando cavaquinho. É, cara. Porque é da Gabi. Tu toca cavaquinho? Tu gosta de samba? Eu gosto. Música brasileira? Eu gosto. Eu já toquei cavaquinho há alguns anos atrás, né? Tu toca muito instrumento, né? Tu toca percussão também, bateria, coisa assim. Porque sax, o instrumento de sopro, geralmente, o pessoal que mostra, dizem que são os mais difíceis de tocar seus instrumentos de sopro. Então, corda, quem tem noção de corda, tem de tecla, mas assim, sopro e percussão são dois extremos. Tu transita também na percussão, batera, alguma coisa assim? Batera. Mas assim, samba, eu toquei no quartel, cara. Cavaquinho tocava no churrasco de suboficiais aqui na aeronáutica. Tu serviu quanto tempo? Tu ficou quanto tempo? Tu serviu quanto tempo, assim, de fato? Servi quatro anos. Legal, cara. Mas na época do governo Collor, né? Fernando Collor. Isso. A gente estendeu para mais um ano. Então, eu servi, na verdade, cinco anos aqui no Campos da Fonsa, na Unifa. Onde eu conheci o tenente Marcondes, se você... Marcos, sim. Conheceu ele? Marcondes, ele foi regente, foi para Manaus, eu acho. Foi para Belém, aí o Marcondes foi... E Manaus também, acho que ele passou por lá, não sei. Lá também. É sensacional. Eu queria ver ele. Ele está assistindo, acho que a filha dele mudou de volta nesse período. Estão assistindo a gente, manda um abraço para eles aí, que estão assistindo aí. Foi o teu primeiro regente. Primeiro regente e chefe, né? Ah, é. Eu tinha que manter continência. Aí, então, para poder... Eu lembro que tinha lá na... Assim, no encontro dos oficiais, depois do meio-dia de sexta-feira, que era o meio expediente. Então, a gente tinha que tocar uns pagodes, tocava uns pagodes para poder sair da escala de serviço, né? Porque ficava amigo do coronel, ficava amigo do brigadeiro e aí... Aí, tu mandava vendo o cavaquinho e cantava também esse pagodinho aí. Pagodinho, zega pagodinho. Deixa eu ir para o intervalo, na volta. Eu quero... Eu não conto isso para o meu pai não, que na Assembleia deu, né? Meu pai... Ué, meu filho, muda de canal aí, então, vamos dar... Eu quero falar sobre... Eu estava te acompanhando nas redes sociais. O projeto lançou agora com o Israel Novaes. Israel Novaes. A gente vai mostrar um pouquinho aqui, me fala um pouquinho dessas colaborações, que acho que com ele, mas tem muita gente que canta tua música, que tu canta junto, que gosta. Me fala um pouquinho de como nasceu esse projeto. Vou para o rápido intervalo. Na volta, vamos mostrar um projeto que semana passada, enfim, pouco tempo atrás, ele lançou nas redes sociais, no YouTube, um vídeo dele cantando com o Israel Novaes, que canta o sertanejo, a rocha e tudo mais. Maravilhoso. Dá uma olhada no YouTube, mas a gente vai para o rápido intervalo e vai apresentar para você aqui na primeira vez na televisão. A gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar, o Marquinhos fez uma música com o Israel, cantar. Ele é filho de pastor, é do Pará, eu sei, mas eu conheço alguns amigos do Pará, meu pai é pastor também ali no Pará, que cresceram também com ele tudo, cresceu tudo dentro de igreja, estourou na música sertaneja, de uma rocha, né? Que fala, talvez, um dos segmentos. E ele cantava em tantas músicas quando era pequeno. É, ele cantava, né? E no playback, o amor nunca perde, né? O amor nunca perde. E aí a gente se encontrou uma vez no aeroporto, e falei, poxa Marquinhos, eu desde que era garoto, eu sempre cantei suas canções e meu pai, inclusive quando eu chamei para gravar, o pai dele ficou muito feliz. Que legal. Porque o sonho do pai dele é de todo pai que quer que o filho suceda na igreja, né? Tome a sucessão da igreja. Mas ninguém sabe o que Deus está esperando aí, ó, que vai dançar. Tem os caminhos dele. Foi muito legal, foi muito bacana. Pena que não tenha sido o depoimento dele aí. Mas eu quero mostrar um pouquinho aqui pela exclusividade, primeira vez na televisão, Eu Sonhei, Marquinhos Gomes com Israel Novaes. Veja só. Para quem não conhece, eu vou dizer O Deus que eu sigo me fez entender Que o amor existe E o sonho do homem não pode morrer E eu convidei esse amigo especial A pessoa iluminada por Deus Meu amigo Israel Novaes É um sonho cantar com você Marquinhos Gomes Eu chorei Chorei nas madrugadas Tentando encontrar Um motivo que me desse o direito de amar Mas infelizmente eu Me fala sobre esses encontros de aeroporto com a arte. Todo mundo canta tua música, né? Como é que é a receptividade pessoal da tua música? Como é que nasceu esse projeto? Foi nesse encontro, mas isso acontece com muita gente que canta tua música também, né? O Israel Novaes é, para quem não sabe, o Israel Novaes é filho de um pastor, né? Lá de Breves, a Assembleia de Deus Breves E sabe como é que é? Todo pai tem o sonho de ver o filho na igreja, né? E principalmente um pastor, né? Que tem um filho Então assim, o Israel Novaes, ele é um menino muito crente, sabe? De uma família cristã Tem temor a Deus Tem temor a Deus, né? E aí surgiu essa ideia De chamá-lo para poder E prontamente ele Não, Marquinhos, vamos gravar assim E era bacana que faz um barulho Fez um barulho maravilhoso, né? E ele falou o seguinte, ó Gravar com Marquinhos é um sonho de criança Eu falei, o que é isso? Tá me chamando de velho? Tá louco Mas não é Rapaz, você vê tantas pessoas Tantas pessoas, tantos jovens, né? Com talentos maravilhosos como ele Não só ele Gravei também, cheguei Gravei com Pérex também São meninos que saíram Que se formaram na igreja Que foram criados na igreja E hoje está na música secular Mas Deus faz E estão cantando, fazem participação Deus sabe, olha Posso pedir? Não morrerei Eu não vou cantar não Porque eu vou estragar E o pessoal vai mudar de canal aí É melhor o Marquinhos cantar um pouquinho Dá uma palhinha pra gente dele Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleza por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence mal Vence mal Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Morrer Enquanto a promessa não se cumprir Tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Maravilhosa Maravilhosa essa música Uau, amigão Maravilhosa O que que tu escuta, Marquinhos? O que que você escuta? No carro, eu vou ouvir uma música O que que você gosta de ouvir? Coisa nova, coisa antiga Que te marcou Eu gosto muito de Itachacolpes Que é Lá de fora Alto nível Alto nível E pra orar Pra orar Pra orar Porque a Gabriela me influencia muito Eu tô ouvindo muito Betel Music O que ela ouve Tu acaba ouvindo Acaba ouvindo Acaba ouvindo Mas assim A gente ouve muita coisa Muita coisa Mas ultimamente É a Itachacolpes Tu consegue fazer alguma coisa dela? Não A Gabriela que canta em inglês Ela canta mais em inglês Só pra dar umas variadinhas Uma invenção iniciazinha aqui Amigão Tá chegando ao final do programa É muito rápido aqui Primeiro eu quero te agradecer Assim Uma coisa que eu acho muito legal Marquinhos Embora a gente brinque tudo Mas Tu já tá com quantos anos de carreira mesmo Com CDs e tudo Marquinhos Tu talvez um dos que mais Tem longevidade 25 anos Sempre deixando portas abertas Pra onde passa Todas as igrejas Pra onde você passa Pra todo mundo Né É mencionado Não Pessoal Cara Marquinhos Porque não é fácil não Anos Você Aí cantando Não ter desgaste Sempre portas abertas Em igreja e tudo E Deus dando Música Dando um som Dando Te agradecer por toda a parceria Que você tem com a Voz Novas Família agora Estendendo O Paulo Gabriela Que tá sempre aqui com a gente E Sofão Tá amigão seu Hoje obrigado Você é um Você cara Mora no meu coração A gente conta contigo Pra tudo Eu quero só terminar Aqui o programa Ouvindo mais um pouquinho De músicas Que Deus tem colocado No teu coração Ou coisa nova Inédita Que não foi gravada Não tem problema não A gente tá Não perde pouca coisa não Só coisas inéditas Que você não gravou ainda Essa canção Deus me deu agora Alguns meses atrás Eu tô até cantando E na internet O pessoal tá procurando já Que legal E tu faz muito isso Tá dando Eu já jogo na internet Cresceu Eu vou gravar Entendeu? Quarto secreto Mateus capítulo 6 Verso 6 Ó Fecha a porta Do teu quarto E hora E só me despedir De você Que tá assistindo Que Deus te abençoe E seja abençoado agora Pela Moça Marquinhos Obrigado pela sua audiência Fecha a porta Fecha a porta Do teu quarto E hora Fecha a porta Do teu quarto Do teu quarto E hora Deus fala com você assim Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amarras Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou o teu pastor Falo contigo nas horas...